Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal. Já acabaram as minhas férias, portanto, se você ainda está de férias, boas férias, se não, espero que tenham tido umas boas férias. Hoje vamos fazer um gaspachinho de melão, sim senhor, bem fresquinho. Eu tenho aqui este melão, meio melão, vou usar, e a minha vida podia ser muito simples, que eu podia fazer tudo aqui no meu robô de cozinha, gente, mas não, não porque as pessoas aqui em casa são muito esquisitinhas e não gostam de grumos, nem burés. Então eu vou ter que passar tudo aqui no liquidificador, o melão, vou-vos poupar o trabalho de me ver a liquidificar o melão e volto já com vocês, está bem? E estou de volta, um mês mais tarde, depois de ter estado a transformar o melão todo em líquido, já voltei. Portanto, agora vamos picar um dente de alho, bem picadinho. Vamos adicionar uma cebola picada. Um pepino picado, pimento picado. Gente, eu não vou pôr muito pimento porque eu tenho dificuldade em digerir o pimento, ok? Então vou só pôr tipo um quarto de pimento, mas vocês, se quiserem pôr um pimento inteiro, estão à vontade. E já temos os ingredientes todos misturados, agora vamos misturar bem. Agora vamos temperar. Agora vamos assajonar. Sal. Pimenta. Azeite. Misturamos tudo. E agora vamos servir. Isto é uma opção fabulosa para quando vocês não têm muita fome ou para uma entrada, não é? Agora, o que é que falta aqui? Eu já tinha, portanto, isto é, presunto tostado, ok? É só na frigideira. Vocês tostam o presunto só com um friozinho de azeite para não agarrar. E um bocadinho de hortelã de pimenta que casa perfeitamente com o vosso gaspato de melão. E por hoje é tudo, espero que tenham gostado, bom apetite e até ao próximo vídeo. Beijinhos!